E aconteceu na última segunda-feira dia 5 aqui no gabinete da Prefeitura Municipal de Eliquemes uma reunião de urgência envolvendo os garimpeiros lá do Garimpo Bom Futuro juntamente com a equipe da Prefeitura Municipal de Eliquemes com a presença do deputado estadual Alex Zedando, o vereador Chico Pinheiro e também representantes do deputado federal Tiago Flores Os principais assuntos dessa reunião foi em referente a paralisação dos garimpeiros em relação aos seus trabalhos no Garimpo Bom Futuro Ainda nessa reunião foi repassado para os garimpeiros as melhores decisões para ser tomadas daqui pra frente Sonora com o vereador Chico Pinheiro Chico, uma decisão que infelizmente prejudica os garimpeiros ali do Garimpo Bom Futuro e a gente acabou descobrindo também que acaba prejudicando também as empresas Aqui foi passada uma reunião para tentar definir a melhor forma de solucionar esses problemas É uma situação que a gente vê é uma situação delicada envolve interesses em primeiro lugar e em segundo envolve também a Agência Nacional de Mineração e também o Ministério Público Hoje nós tivemos uma conversa aqui no gabinete da prefeita com representantes dos trabalhadores Foi tirado aqui um encaminhamento à procura de constituir um advogado que possa defender ter um eliminar de interdito proibitório além das outras questões de interdição da agência e a partir de agora é trabalhar juridicamente, primeiro aqui com o Ministério Público a justiça que já determinou o interdito proibitório e um segundo passo é procurar a Agência Nacional de Mineração para tentar resolver resgatar alguns documentos e decisões anteriores, de anos anteriores e a partir de agora Uma coisa assim, os trabalhadores precisam do trabalho Tem um acordo de um repasso de 5% para a cooperativa dos garimpeiros O que relataram aqui é que não está acontecendo Isso gerou uma certa desconfiança dos trabalhadores e descontentamento também Mas precisa retomar no diálogo Eu acho que tendo a possibilidade dos requeiros trabalharem É bom para o município, é bom para os requeiros que tem o trabalho Inclusive é bom para os moinhos também que vai ter o material para se trabalhar Então eu acredito, esse momento, além de umas questões judiciais O diálogo é muito importante para a gente tentar buscar uma solução Se não definitiva, mas pelo menos paliativa para o momento agora Que é o, só reforçando aqui, é um momento delicado Sonora com o Sebastião Carlos de Oliveira Conhecido como Sabá Que é aí presidente da Associação dos Garimpeiros de Ariquema Do Sindicato dos Garimpeiros de Ariquema e Região Seu Sebastião, infelizmente uma decisão que prejudica o trabalho de vocês E que acaba aí tirando o único sustento que vocês têm ali no garimpo Eu acho que justamente, eu acho, eu fico até achando que é uma coisa muito horrível A gente vê uma cidade que nem é o Garimpo Bom Futuro Aquele povo daquela cidade vive daquele garimpo de lá E a justiça pegar e soltar uma luminária para tirar todos aqueles garimpeiros de lá Para modificar os filhos deles, a família deles passando necessidade Eu acho que é um absurdo Então, nós vamos trabalhar, nós vamos correr atrás das autoridades E vamos ver até onde vai Porque as autoridades também, vai chegar um momento que eles vão saber Que não é do jeito que eles estão pensando Que a gente vai falar a verdade Dentro do começo do Garimpo Bom Futuro Que dentro do Garimpo Bom Futuro não tinha empresário nenhum Não tinha empresa, não tinha nada A Ruzgarimpeiros ficou lá Como ficou a cooperativa, a cooper santa lá Que era a cooperativa, era a cooperativa dos garimpeiros Mas depois eles expulsaram os garimpeiros, não sei porquê Até a gente pode pegar e chamar na justiça Mas eles explicarem o que é que eles estão fazendo Que eles não fizeram a cooperativa de empresário Eles fizeram a cooperativa dos garimpeiros de Eriquemes Certo? Aí agora vem fazendo isso aí, prejudicando toda a classe garimpeira Isso aí é um absurdo Porque lá os garimpeiros já estão há mais de 30 anos trabalhando E sobrevivendo daquilo ali Agora chega um momento da justiça dizendo Agora vão todo mundo embora Aí eu não acredito que a justiça vai revogar isso aí A justiça vai revogar isso aí Porque não pode fazer isso Porque vai prejudicar meio mundo E lá tem muita gente, muita gente mesmo E a família que tem lá Não pode ficar sofrendo por causa de empresário Que quer ficar com o garimpe sozinho E matar os pequenos Então aí não adianta isso aí Eu não vou aceitar Como presidente do sindicato dos garimpeiros de Eriquemes de região Eu não aceito Eu vou brigar Vou brigar no bom senso Briga no bom senso Conversar com as autoridades E ver se nós reverte esse quadro aí Para nós poder liberar Para os garimpeiros trabalhar E o moinho também Para moer as pedras dos garimpeiros Sobre a reunião que aconteceu aqui na Prefeitura Municipal O senhor conseguiu tirar todas as suas dúvidas As decisões que serão tomadas agora Não, sim Porque agora a gente chegou aqui Tinha advogado Tinha tudo Passou Pegar papelão Me explicar tudo Para a gente Até a gente não estava sabendo disso direito Agora eu já peguei uns papéis aqui Já vou levar para o advogado do sindicato Para o modo de ver E tomar uma decisão O que é que nós vamos fazer agora Eu acho que no meu raciocínio Quanto mais rápido nós andar Melhor para nós Panora Contássio Faria Advogado Senhor Tássio O senhor que analisou o documento Da decisão proibitória O que o senhor pode relatar para a gente? Bem, a princípio existe uma decisão liminar Da justiça Que garante E na verdade determina Que os garimpeiros desocupem ali Não tenham fazer a extração O trabalho naquela área Determina que eles fiquem afastados daquela área E essa decisão também impõe Uma multa Em caso de descumprimento Dessa decisão Multa essa Que pode chegar até 10 mil reais Por garimpeiro Então Cabe ainda recurso Dessa decisão A decisão local Aqui da comarca de Ariquemes A comunidade ali A associação dos garimpeiros Certamente pode Recorrer dessa decisão Ao tribunal de justiça Para tentar derrubar Essa liminar E discutir No mérito do processo Em cima das documentações Das autorizações Aquilo que eles podem de fato Trabalhar E tirar o seu sustento Das suas atividades Então o primeiro foco Dos garimpeiros É tentar derrubar Essa decisão Certamente É uma decisão judicial Então cabe recurso Como eu já falei O primeiro passo seria Através de um recurso Mudar essa decisão Liminar Para que garanta O direito deles De trabalharem Tendo em vista Que já estão há mais de 10 dias Sem poder fazer Sua atividade Lidiária Na hora com o deputado estadual Alex Sedano Alex Uma reunião Juntamente com os garimpeiros E as cooperativas Para tentar reverter Uma decisão Que impede Desses garimpeiros De trabalharem No seu local Olha Esse é o nosso papel Também De intermediar Os conflitos Então nós A pedidos Do próprio apresentador Ricardo Chuantes Na entrevista Abriu Essa possibilidade A pedido da graça Também Do Garimpo Bom Futuro Ouvimos aqui O pessoal Do Garimpo Bom Futuro É uma situação Delicada Porque está no âmbito Judicial E nós temos que ser Transparentes A questão política Não vai conseguir resolver Uma decisão judicial Então nós aconselhamos Que seja constituído Um advogado De confiança deles Para poder Representá-los Hoje tem um interdito Proibitório De entrar Naquela Determinada Localidade Então Enquanto não Quebrar essa questão Não consegue Adiantar Outras reuniões Eu tinha sugerido Marcar uma reunião Na Agência Nacional De Mineração Na ANM Que é quem controla É um órgão federal Mas estavam aqui Nosso convite Os representantes Do nosso deputado federal Tiago Flores Mas enquanto não resolver Essa questão judicial Acho que não adianta Dar o próximo passo Mas a prefeita Carla Redano Está à disposição Estou à disposição Acompanho a reunião Também O vereador Chico Pinheiro Administradora do Garimpo A ANEA também Isso é uma decisão Que acaba prejudicando Todos os moradores Do Garimpo Olha Inclusive É os dois lados A gente estava comentando isso Porque as empresas Também Estão paralisadas Nós estamos falando Da maior mina De Casterita Maior garimpo de Casterita Céu aberto do mundo Então É um prejuízo Para todas as partes E espero que logo Seja resolvido Essa situação Que hoje Está no âmbito judicial Então como está judicializada A ferramenta Que deve ser usada Realmente É uma medida judicial Para Contradizer a situação Então eles vão Constituir Advogado E vão judicializar Também a questão Infelizmente Uma decisão Que foi tomada Na última sexta-feira A gente até levou ao ar Ao vivo No canal 35 Que acabou Colocando todos Os moradores Ali do Garimpo Boa Futuro Vamos dizer assim Um pouco em risco Através das manifestações A gente acompanhou E isso vem prejudicando Todo mundo Como foi dito Pelo menos pelo senhor Quais serão os procedimentos Que serão tomados Agora Logo após Essa reunião Olha Como eu falei Primeiro passo É questão Eles concordaram É questão jurídica É a constituição De um advogado A questão da manifestação Todos nós somos livres Para se manifestar Mas Desde que seja De forma pacífica Eu penso Que é uma manifestação Se tiver violência De ambas as partes Não vai ser salutar O importante é sempre Esgotar Não esgotar o diálogo Então É uma situação delicada Porque são pais de família Que precisam trabalhar Mas infelizmente Tem uma decisão judicial E a única forma De combater uma decisão judicial É constituindo o advogado Sonora com a prefeita Carla Redano Carla Uma reunião Que foi realizada Aqui na prefeitura Municipal No seu próprio gabinete Para resolver Uma situação Que tem prejudicado O garimpo O futuro É isso mesmo E na última semana A gente viu Todos os problemas Que aconteceram Lá no distrito Nós sabemos Que é um problema Mais federal Mas como o distrito Faz parte de Ariquemes Nós temos que nos colocar Totalmente à disposição Para estar ajudando No que for possível Então aqui nós chamamos O deputado Alex Aqui a assessoria Do deputado Thiago Flores Também Que está à disposição Para ajudar Assim Quando for a hora De entrar realmente Na agência Nós passamos agora Os passos Que eles têm que tomar Mas como prefeitura De Ariquemes Nós estamos à disposição Para ajudar A todos aqueles A toda a comunidade A população ali Do distrito Que é um distrito Que pertence a Ariquemes E realmente um distrito De grande importância Para o município Uma reunião De forma pacífica Todo mundo falando Na sua vez Passando todos os detalhes Dos problemas Inclusive outros problemas Foram verificados Através dessa reunião E através disso Os próximos passos Poderão ser tomados Isso mesmo Agora é mais a parte judicial Que eles já estão Com o advogado Para poder estar Entrando ali Contra uma liminar Que já existe Mas vamos estar Dando esse amparo E tudo que estiver Dentro da legalidade Com certeza Estaremos à disposição Para ajudar